A galera tá encostando devagarzinho, mas tá tendo aqui o jetão, MK5 Blackão Tá doido Buscar uma coisa linda Golfão Tá os golf aqui, ó Os golfão Vou setup Vou usar ali, nossa, pessoal, Porsche acelerando ao outro lado Aí os golfão E aqui o Golf Variant É um carro que eu acho muito lindo A traseira é sensacional E o festão Tá ali, ó Cê tá doido, fi E... E...